Presidente Jana de Valcari, hoje na sessão dessa quarta-feira a senhora apresentou um requerimento aqui na casa, no plenário da casa, solicitando do executivo municipal celeridade na doação e delimitação da área para a construção da sede do parlamento. Como ficou esse pedido, esse requerimento, presidente? Infelizmente, o nosso requerimento foi negado por alguns vereadores aqui, num total de oito. Esse requerimento é simplesmente para que o executivo envie para essa casa o projeto doando a área, delimitando o espaço, para que nós possamos saber onde é que está esse lote, onde é que é o nosso espaço. Existe a lei que consta que esse lote, ele já foi, na lei do plano diretor consta esse imóvel, né? Porém, a gente não tem a delimitação e não sabe qual é o local, sabemos o espaço, mas qual é a metragem? Ele fica frente para qual área? Infelizmente, foi negado, não foi aprovado esse requerimento, precisamos sair, bato na tecla, precisamos sair do aluguel, quem casa quer casa, essa casa tem 30 anos vivendo de aluguel, precisamos saber onde é que está esse lote. Foi comentado aqui por alguns parlamentares que esse projeto já existe, mas se existe, desde o dia 9 de janeiro, quando eu fiz a minha primeira, a primeira sessão da nona legislatura, até hoje eu não recebi. Onde é que está esse lote? Essa é a pergunta que fica, se tem esse projeto, cadê esse projeto? Onde é que é o nosso espaço? Quantos metros a gente tem? E sei que todos querem, eu anseio de sair do aluguel, e é um objetivo nosso, e eu estou aqui para isso, não é a presidente Jânade, é os 19 vereadores que querem, o nosso trabalho é esse, é fazer algo para que a gente possa diminuir o custo aí, despesa da questão do nosso bolso. Presidente, para a população tomar conhecimento, qual o valor mensal hoje que a Câmara paga de aluguel por esse prédio? Hoje nós pagamos 95 mil, é muito dinheiro. Então, se é uma coisa que todo mundo quer construir, então que o executivo traga logo. Agora eu fico indignada a questão de não aprovar um simples requerimento que é para poder impulsionar essa vinda desse projeto de doação para cá. Então, cadê esse lote? Onde é que está esse lote? Eu quero saber, o povo quer saber. Falamos com a presidente Jânade Valcari, vereadora eleita no último dia 15 de novembro, com mais de 2 mil votos, a senhora foi a terceira mais votada na capital. Está aí mais uma cobrança daqui da presidente, não é nem uma cobrança, é uma solicitação para que esse projeto venha chegar à casa e possa tão logo fazer todos os trâmites para dar início na construção da sede da Câmara Municipal de Palmas.